E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome, seu nome, gritei, você nem ligou Se existe alguém que queira o coração tão magoado Deste pobre desesperado, que não tem nem onde morar Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho, venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo, em busca de algo e não encontrei E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só a mim amava Me deixando nesta estrada, você mentiu e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas com o tempo é que fui ver E me enganei, foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus nosso Senhor E até cantei, cantei, rezei Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós Mãe dos pecadores Agora Na hora da nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei, Ave Maria pro nosso amor